Seja muito bem-vindo a mais um imóvel incrível, uma condição espetacular, aqui na praia de Capão da Canoa. Dá uma olhada só, essa sacada aqui, maravilhosa, de frente, no seu apartamento, aqui na praia, bem próximo à Avenida Central e apenas três quadras do mar. Gente, condição imperdível, 60 meses pra pagar com apenas 20% de entrada, você compra esse excelente apartamento, este baita apartamento com mais de 100 metros quadrados, tá gente? E saldo em 60 meses pra pagar diretamente com o proprietário, meu cara. Então aqui é a sala de estar, sala de jantar, cozinha separada, eu vou te mostrar algo surpreendente. Essa sacada aqui totalmente integrada, você pode abrir tudo aqui, deixar tudo no mesmo nível. Ele tem um nível aqui, vamos dizer que chama isso aqui de terraço, uma sacada totalmente fechada, posição solar leste. Então aqui é a sua sala de estar, olha o tamanho da sala de estar. E atrás da estante aqui, você pode abrir um passa-prato, que ali é a cozinha. Deixa eu te mostrar, vem cá, dá uma olhada aqui. A minha direita, o hall de entrada, inclusive prontinho, já tá decoradinho aqui pra você. O edifício fica a três quadras do mar, gente, ó. Aqui você pode abrir essa parte aqui e aí fazer um passa-prato aqui, meu cara, ó. Fica sensacional demais. Então aqui cozinha, toda equipada, granito, refrigerador, aéreo, já tudo prontinho pra você. Aqui, então, área de serviço com churrasqueira. Espaço pra máquina de lavar e secar, churrasqueira tá aqui. Gente, oportunidade única. Eu vou dizer pra você que com 150 mil, talvez menos até, você compra esse apartamento. Vem morar e não precisa ter todo o valor. Você já tem onde ficar no verão? Olha só, aqui, primeiro dormitório, cama casal, janela, entrando um solzinho. Olha o reflexo do sol aqui. E um guarda-roupa aqui também, junto. Tudo que tá aqui no imóvel que você tá vendo vai ficar no seu imóvel. Atravessando aqui a parte do banheiro social, box com vidro já pronto, chuveiro elétrico. E aqui, entrando na sua suíte agora. Esse imóvel também estuda receber com parte de pagamento imóvel aqui na praia, tá bom, gente? Se você tem imóvel na praia. Aqui, então, o banheiro da suíte. E agora aqui, a sua suíte. Uma cama de casal. Olha o tamanho desse guarda-roupa, gente. É um closet aqui, praticamente. Um quarto grande, enorme. Olha o tamanho agora desse apartamento. Eu vou sair daqui, aqui do seu quarto, da sua suíte. Olha quantos passos eu vou dar aqui. Vem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Gente, o apartamento tem quase trinta metros de comprimento. Gigante o apartamento, gigante. Avenida Central, três quadras do mar, condição especial de pagamento. Se eu fosse você, não perdia tempo. Entrava em contato agora mesmo. Meu nome é Diego Rodrigues, da Imobiliária A4 Imóveis. Aguardamos o seu contato por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.